Buenas! Alvacir Portela aqui, o mestre Alvacir. Estou aí para demonstrar esse acordeon aqui, gaita ou sanfona, como muitos falam. E é uma gaita, uma gaita Maik, como vocês estão vendo, ela vem de procedência chinesa e uma gaita que está aí com 48 baixos, dá para ver aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, seis vezes oito, 48, três vezes 48, o baixo. Eu gosto, acho legal, principalmente essa gaita aqui, na parte dos baixos, porque ela tem seis caveiras, ela vem com um acorde maior, acorde menor, acorde sétimo, acorde diminuta. Ela faz então as tonalidades que ela proporciona a ser executadas, elas têm essa vantagem aqui, porque tem algumas que não tem todas essas caveiras aí de sete, uma caveira de menor, só tem a caveira da maior, vamos dizer assim, ou maior e menor, as tonalidades que são feitas num modelo diferente. Então, esse modelo aqui saiu legal assim. Ela tem três registros aqui, onde ela dá, tem dois sons, ela faz esse aqui com esse repete, e aqui é o som normal dela. E aí é um som agudo, daí tal, já vamos ver. E ela está perfeita, é uma gaita que está em estado bem de conservação, muito boa, e ela tem um detalhe aqui, ó, que tem umas teclas aqui que estão mais amarelas, essa aqui também era branca ou amarelou. O que que vai acontecer? Essa gaita aqui, com mais tempo, ela vai ficar todinha nessa cor aqui, ela vai amarelar completa. Vai ficar linda, inclusive. Daí é uma gaita que vai ser raridade. Não são todos as gaitas que acontecem isso. Eu tenho um ex-aluno meu, da Lapa, vale a pena informar, ele tem uma universal, lá quando ela era jovem, no passado, e que ela hoje, ela está totalmente assim, uma cor assim, puxando para um marrom, assim, uma cor escuro, e era tudo branco o teclado. Não sei o porquê dizer isso, mas não são todas que vem esse teclado branco, e daí ele vai pegando essa cor. Na realidade, fica mais bonito ainda. Inclusive, essa aqui está pegando um pouquinho aqui nos baixos também, ó. Pode ver que ela vai ficar os baixos amarelinhos. Então isso não é um defeito e nem deve ser tirado. Deve ser manter, você vai ter futuramente uma gaita com essa disposição. A alça, prendedor de folha, tá legalzinha, rodando aqui, tudo funcionando, os prendedor de folha, até vamos já tirar aqui, né? Tem esse colchê, então são as gaitinhas. Aí, pronto, quem vai aprender, eu sempre falo assim, entre até uns 12 anos, é uma gaita boa, assim, para quem quer iniciar, ou você quer comprar, para você se divertir, para você brincar, e tudo bem. Não pode, pode ter 50 anos aí. E ela dá folha, claro, uma gaita nova, né? Semi nova, né? Então ela tá firme de folha e tudo. E é o som dela, é esse aqui daí, ó. E eu baixo aqui, ó. Então aqui eu tenho o acorde. Aqui é o Lá maior, Lá maior, daí Lá menor, ó. Lá sétimo e Lá diminuto. Então, Lá maior, daí Lá maior, depois faço o Lá sétimo e vou ter o menor e o diminuto. Então, no tom de Sol, ela é muito boa. Lá maior, daí 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 L Aqui é o Mi, já falta até a segunda aqui para pegar o Si, é o Dó Lá ou Lé, vamos ver uma coisa, aqui dá, Fá, Fí, Dó Sete, ó. Então, tá aí, uma gaita que tem todos os recursos, daí aqui ela tem esse outro som, o som do clarineta, e aqui é o som agudo, como se fosse ser o som de violino, para tocar a música, assim por exemplo, a música, assim por exemplo, Então, acho que está demonstrado, tá aí, você que quer adquirir um instrumento de valor pequeno, acompanha o estojo, como ela vem já de fábrica, vamos ver como vem lá, instrumento importado aí da China, quando ela chega no Brasil, ela chega completinha, então está com o estojozinho, tudo certinho. Então, você aí que quer adquirir, aí faz contato aí com a Portela Instrumentos Musicais, aí eu comigo mesmo, aí na área 47, 988-69-5500. Repita aí, fala comigo aí, aí a gente faz qualquer negociado, vale lembrar que dá para fazer também, financiamos através de cartão, fazer até 12 vezes no cartão, ou na Portela, lá com o Fabiano, Portela, na área 41, 36420508, 36420508 com o Fabiano. Então, conversa com nós aí, estamos prontos aí para repassar aí um instrumento de procedência, instrumento que sei com quem peguei também, de um aluno, um ex-aluno, um aluno meu lá de Rio Negro, Paraná, inclusive, veio esse instrumento, instrumento que tem, da onde adquirir tudo, não tem problema nenhum, né, são instrumentos usados, mas com uma procedência séria e certinho, né, não tem, não se diz na gíria, não tem falcatrua, né, o mestre Algo aí vem cuidando dessas partes aí para trabalhar com instrumento usado, mas num motivo, num jeito sério, um jeito honesto de fazer suas negociadas aí, como todo mundo que me conhece sabe disso, então, é duro eu ficar falando, mas é uma pura verdade, né, então ainda sou do tempo do, eu vou lá que negócio é no fio do bigode, não precisa, assinatura é juridicamente, só para mim, assinatura é a palavra, muito bem gente, um abraço a todos aí, até, buenas!